A lua pesada, está passando na sua rua o carro dos churros, é isso mesmo, o carro dos churros está passando aqui a frente da sua casa. Meus deliciosos churros, com compreensão da hora, quente e delicioso, você não pode perder, vem correndo, vem correndo, chama mamãe e mamãe, chama mamãe e mamãe, vem correndo, vem correndo conferir, é o carro dos churros passando na frente da sua casa. A lua pesada, está passando na sua rua o carro dos churros, é isso mesmo, o carro dos churros está passando aqui a frente da sua casa.